Dinho com a gente pra nossa atração de hoje, o cantor Lucas Castro, acompanhado do Igor na Sanfona. Boa tarde pra vocês, bem-vindos! Boa tarde, Jaque, boa tarde a todo mundo que tá nos assistindo aí. Quero agradecer o convite, né? Um convite muito especial. Lancei um clipe agora, domingo, né? E fiquei muito feliz com o convite. Pra mostrar esse trabalho, tá lindo. Um clipe que a gente se dedicou bastante pra fazer. É uma música autoral, né? Escrita por mim, atuada por mim e pela minha namorada, a qual foi a fonte de inspiração da música. Que isso! Que lindo! Então, assim, tá lindo. Eu queria já, de primeira, pedir pra galera correr lá no YouTube pra assistir, que tá lindo. Lançamos tem três dias, tá tendo uma média de mil visualizações por dia, então, assim, tá maravilhoso. Tá mais do que a gente esperou a expectativa. Que bacana, viu? A gente fica feliz demais, porque é nesse clima bacana que a gente vai levar a nossa quarta-feira. Já muita gente naquele pezinho no feriado, né? Sim, claro. Vocês vão ficar por aqui mesmo ou vão curtir? Eu vou tocar na sexta, eu tenho um show sexto e sábado. Olha aí! Eu tenho dois shows no sábado, duas festas particulares, e na sexta eu toco no Domboteco. Já deixando o convite aqui pra galera que quiser curtir o show do Lucas Castro. Sexta-feira, no Domboteco, Lucas Castro, participação de Rojão Diferente, meu parceiro Gustavo, Maravilha! Do Padrinho e muitas outras pessoas lá pra curtir com a gente. Muito bem! Agora é hora de um vício. Com ele, Lucas Castro! Lucas Castro falando de amor Aquele cheiro do perfume, aquele abraço apertado Aquele seu beijo gostoso, aquele, aquele que eu sou viciado É um vício sem igual, que toma conta de mim Um sentimento gostoso, que eu quero sempre sentir Um vício em você Um vício em te ter Um vício em te beijar E o vício mais louco é te amar Lucas Castro falando de amor Você em dia Aquele cheiro do perfume, aquele abraço apertado Aquele seu beijo gostoso Aquele que eu sou viciado É um vício sem igual, que toma conta de mim Um sentimento gostoso, que eu quero sempre sentir Um vício em você Um vício em te ter Um vício em te beijar E o vício mais louco é te amar Lucas Castro falando de amor Lucas Castro falando de amor Você em dia Um viciado no você em dia Olha aí, um vício vai ser essa canção a partir de agora Vai lá nas redes sociais do Lucas Castro, tá? E confere Um vício em te ter